Tenho um apeto de saudade no meu plano, hein? Olhei no plano da buiga com as minhas lágrimas Tenho meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida não é menina, tenho sopação Tenho um apeto de saudade no meu trampolim Olhei no plano da buiga com as minhas lágrimas Tenho meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida não é menina, tenho sopação Vai, mandei a tradição Vai, meu bloco de estrelas pelo chão Vai, mandei a tradição Vai, meu bloco de estrelas pelo chão Vim me plantando com as minhas lágrimas Não sei como o vitário da tua falsidade Vai, eu passo o vitário do que esmerdo também Eu, meu bloco de estrelas pelo chão Vai, que salve a minha culpa e limite meus peços Vai, mandei a tradição Pai, meu ponto tristeiro é o chão Pai, meu ponto tristeiro é o chão Na corte mel, que foi mesmo, que foi subida Parquei no dia, saí em qualquer esquina Não sei o que é que será nada a nossa bandeira A bestia nos esquina a sua madeira Pai, bandeira da missão Pai, meu ponto tristeiro é o chão Pai, bandeira da missão Pai, meu ponto tristeiro é o chão Pai, tenho o amigo que ama minha cantor Pai, bandeira da missão 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 Pode continuar, bisco, bote spielt pelo chão Pode continuar, bisco, bote spielt pelo chão Vai, vai, vamos ver a tradição Vai ver o corpo estreito e pé no chão Clara, o Morena Guerreira, a Paz e a Mulher Mineira É pra você que não é mais Vai ver o corpo estreito e pé no chão